Não é de hoje, todo herói tem o seu vilão. E quando é com o Homem-Aranha, temos uma das mais vastas e interessantes gama de personagens. Mas existe um que com toda certeza faz total diferença na vida do nosso herói aracnídeo. Este é Norman Osborn, mais conhecido popularmente como Duende Verde. Esses loucos tem que ter nome agora. Meu nome é Thiago Leveque e sejam bem-vindos ao Clarinha-Aranha. A primeira aparição do personagem remete a edição número 14 da Amazing Spider-Man, de julho de 1964. Criado pelas lenas Stan Lee e Steve Ditko, logo no início da edição temos um vislumbre de quem o vilão é. Foi assim que aconteceu. A turma da redação resolveu. Vamos dar aos nossos fãs o máximo que pudermos por seus 12 centes. Era barato na época, hein. Vamos arranjar um vilão realmente diferente, com um punhado de capangas e interessantes. E até acrescentar um grande convidado especial, pois dito efeito. Uma aranhazinha subia com caldela. Tem um duende que acabou com ela. Stan Lee queria na época que uma equipe de filmagens achasse uma tumba da antiguidade, contendo um ser mitológico esquecido, que ao ser descoberto voltaria à vida. Então, o duende verde poderia ter sido um tipo de criatura sobrenatural. Porém, Steve Ditko não gostou da ideia na época, porque fugiria muito da realidade. Dando a opção de que eu fosse um vilão de que no início teria um mistério de quem está por trás da máscara, com um desenvolvimento gradual. No começo, o duende era envolto em mistério de sua verdadeira identidade, se juntando em grupos como os Executores, com motivação de vingança a Homem-Aranha, e tendo o objetivo de se tornar o chefe de gangue mais poderoso de todos. Unindo todas as gangues independentes, se substituiu a liderança, em uma tentativa de obter controle sobre todos os crimes de Nova York, deixando de lado a sua vassoura voadora para a substituição do famoso planador. Até, enfim, a primeira aparição de quem está por trás da máscara, Norman Osborn, na edição 37 de Amazing Spider-Man, que para a surpresa de muitos na época, é o pai do melhor amigo de Peter, Harry Osborn. E só então na edição 39 de Amazing Spider-Man, que nos é revelado qual foi a verdadeira origem do duende verde. Após descobrir que Peter Parker é o Homem-Aranha, ele o rápida e o prende em um local. Obviamente, como todo bom vilão, o duende também tem a mania de dar aqueles discursos filosóficos, sobre qualquer coisa que seja importante para eles. E neste aqui, ele se apresenta a Peter como Norman Osborn, falando como conseguiu seus poderes. Norman fazia experiências com um tipo de soro, que lembrava muito o de super soldados, como o utilizado para a criação do Capitão América. Porém, mal sabia que o soro em que acabaram de colocar as mãos, havia sido adulterado. Logo, enquanto fazia seus experimentos, o soro, que mais tarde ficaria conhecido como Fórmula Duende, explodiu diretamente sobre o seu rosto. O soro então fez com que Norman ficasse muito poderoso e inteligente, porém com um pequeno problema, ele trouxe a insanidade. O Duende Verde, a partir deste dia, começou a apresentar algumas habilidades, como força, velocidade, agilidade, reflexos e vigor sobre humanos, além de um fator de cura regenerativo. O Vulão é popularmente famoso pela história em que este matou a namorada de Peter na época, Gwen Stacy. História que foi um marco para as histórias em quadrinhos. Na edição seguinte, a Amazing Spider-Man 122, teríamos a sua morte, diante de uma luta contra o Homem-Aranha, ao mandar o seu planador com afiadas lâminas para apanhalar o aranha. Este desvia, fazendo com que um planador acerte o seu próprio dono. Por muitos anos, o Duende foi considerado um morto, mas como na Marvel nenhuma morte é eterna, Norman acabou por voltar durante a saga do clone dos anos 90. Com o esclarecimento de que o soro o ressuscitou, mais forte e insano do que nunca, estando aparecendo até os dias de hoje. Recentemente, até se juntou ao simbionte Carnificina, criando o Duende Vermelho, que foi um caos nas histórias do aranha. Atualmente, Norman se apresenta arrependido por seus atos como doente, mas bem sabemos que não vai durar muito tempo, porque é um dos personagens mais falsos que já foram criados. Existiram outros personagens que acabaram por vestir os mantos do Duende Verde. Entre eles, o principal sendo seu filho, Harry Osborn, afeitando sua vida de tal ponto que ocasionou em sua morte na época. Também vestiu o traje, Bertrand Hamilton, antigo psiquiatra de Norman. E por último, Philip Urid, sobrinho do jornalista Ben Urid, que tinha o grande diferencial de se tornar um herói na época, embora não tenha durado tanto tempo. No universo Ultimate da Marvel, o Duende Verde se apresenta como um grande monstro, cheio de músculos. Tendo aparecido uma versão inspirada em Homem-Aranha no Aranhaverse. O Duende já apareceu em diversos desenhos e jogos do Aranha. Ele também já foi adaptado para os filmes live action, onde podemos destacar o papel de Duende Verde muito bem representado por Willem Dafoe, em Homem-Aranha de 2002. Em Homem-Aranha 3 de 2007, tivemos a adaptação do Harry Osborn de James Franco como Duende Verde Jr. Olha o Duende Jr, vai chorar. E em 2014, em O Espetacular Homem-Aranha 2, tivemos uma breve participação do ator Chris Cooper, como Norman, mas o papel de Duende Verde ficou para Danny DeHaan. Norman Osborn, como Duende Verde, é um dos maiores vilões do universo Marvel, e não podemos negar isso. Além de ser um dos personagens favoritos de muitos, ainda mais destes que vos fala. E você, o que acha do Duende Verde? Também gosta deste vilão? Não gosta? Não deixe de comentar o motivo. E o vídeo de hoje fica por aqui. Não deixem de avaliar, e se não estiver inscrito, inscreva-se no canal, com bastante conteúdo sobre o universo do Homem-Aranha. E não deixem de ver nossos outros vídeos, como Aorinde do Homem-Aranha. Vai estar aí no card. E só para constar, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Tchau. Tchau. Vamos lá.